A partir de 2020, o curso de farmácia passa por uma mudança estrutural bastante grande, atendendo a nova diretriz curricular. E com essa mudança, o que acontece no nosso curso é que as disciplinas das áreas profissionalizantes, que até 2019 aconteciam mais ou menos a partir da metade do curso, elas vêm para o começo do curso. Então, o nosso aluno, os nossos novos alunos, a partir de 2020, vão entrar em contato com a sua área profissional, as suas possibilidades de área de trabalho depois da formatura, desde o começo do curso. Então, a partir do segundo semestre da graduação, já haverão alguns estágios curtos, que serão acompanhados de disciplinas que vão dar para os alunos as ferramentas necessárias para eles desempenharem as atividades que eles serão exigidos nesse ambiente de estágio. Muda também o objetivo final da nossa formação. Então, hoje, o que se busca é um farmacêutico mais voltado ao cuidado com o paciente. Lembrando que o cuidado farmacêutico, ele sempre acontece através do medicamento, em todas as suas interfaces. Então, o nosso curso, ele vai continuar um curso que tem essa característica característica tecnológica de desenvolvimento e de conhecer todas as possibilidades de se desenvolver o medicamento, de se trabalhar em diagnóstico e levando em consideração o cuidado com o paciente. O farmacêutico, ele é muito bem absorvido no mercado em diversas áreas. Tanto no hospital, nas várias áreas da farmácia hospitalar, seja ela na farmácia central propriamente dita, nas farmácias do centro cirúrgico, nas farmácias de pronto-socorro e o farmacêutico clínico que vai, então, atender o paciente a beira-leito e fazer parte da equipe que decide a respeito do tratamento e faz essa parte de atendimento clínico ao paciente. Além disso, tem os diagnósticos laboratoriais. Nosso aluno também, ele tem habilitação para trabalhar na área de alimentos e na área de desenvolvimento de medicamentos e cosméticos. O aluno, a partir do segundo semestre, ele começa a fazer os seus estágios curriculares. Começa na unidade básica de saúde e vai aumentando a complexidade até o último ano da graduação. Uma nova mudança também que nós propusemos para esse currículo é uma grade com um pouco mais de horários livres para que o aluno possa desenvolver outras habilidades. Então, se envolver com atividades de extensão, com atividades de pesquisa, fazendo iniciação científica e também com as atividades que a unidade oferece no centro acadêmico, na empresa júnior, na atlética. Então, com esse objetivo.